Eu, para dar sorte, mano! Esta alma portuguesa, tão antiga como a história Está gravada na memória, a nossa lenda, a nossa glória Com emoção cantando Uma canção que faz a união Para dar sorte 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 Canta o hino Vamos ver que a seleção Mais sabor, mais portão, mais Sagres Zero Coleciona os cromos da Sagres Zero Seleção Ur-Turban! Ur-Turban! Ur-Turban!